A AEGEA venceu o leilão para a concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em todo o Piauí, anteriormente geridos pela Agespisa. Realizado na B3 em São Paulo, nesta quarta-feira, dia 30, o leilão foi vencido com o lance mínimo de R$ 1 bilhão, parcelável em 20 anos, com metade do valor a ser pago de imediato, seguido de parcelas anuais de R$ 25 milhões. Essa concessão, com duração de 35 anos, abrange 5.253 quilômetros de rede de água e 601 quilômetros de rede de esgoto, um investimento que irá alcançar o total de R$ 8,6 bilhões. O objetivo é universalizar o acesso, alcançando 99% de cobertura de água até 2033 e 90% de esgoto até 2040, incluindo a população rural. Governador Rafael Fonteles destacou a urgência desse investimento, já que o Piauí tem o menor índice de cobertura do Brasil, inferior a 10%. O futuro do saneamento em Parnaíba também depende, não apenas dos investimentos, mas do cumprimento dessas metas pela empresa vencedora do leilão, que é a AEGEA, agora responsável pela operação e a manutenção dos serviços. Nós, enquanto população, devemos participar ativamente, exigindo a transparência e a qualidade na execução das obras de investimentos que a AEGEA vai passar a fazer em Parnaíba, nas demais cidades litorâneas e no Piauí como um todo, atendendo a zona urbana e a zona rural. Devemos acompanhar como vai ser essa fase de transição, portanto, após esse leilão realizado pelo governo do estado do Piauí e a concessão que agora ficará a cargo da empresa AEGEA, como vemos aí a imagem do leilão que aconteceu esta manhã. ...incluir zona rural e todo o estado do Piauí simultaneamente e fazer a concessão total do serviço, você ainda fazer isso num tempo bastante curto para uma concessão dessa natureza. Tá bom? Então, eu queria chamar aqui, vamos, o Vinícius, o Samuel, a Monique, a Jacilene aqui para a gente ficar um empate técnico aqui, também no gênero, né? ...a Estela também. Cadê a Estela? Vamos aqui. Pronto, aí fica 3 a 3. Pronto. Ah, tem que todo mundo aqui, botar a mão aqui, dá todo mundo. Cadê todo mundo? Cadê? Cadê? Cadê o Cáquio? Bota o martelo. ... ... ... ... ... ... ... ... Obrigada.